A Paz do Senhor, irmãos, amém? Amém! Eu sou a Anny e essa é minha irmã Vini. Nós somos lá de Goiânia e nós somos cantoras e apresentadores. Estamos aqui em Cuiabá para lançar o nosso segundo CD, e deles que tem a participação do Fernandinho. É isso mesmo, e ele vai estar à venda lá fora, bem aqui de frente à porta. E tem também, a gente vai estar lançando a nossa coleção de camisetas. Depois vocês passam lá e dão uma visitinha, amém, irmãos? Antes da gente começar a louvar, eu quero ler um versículo para vocês, amém? Tem Romanos 8, 18, 28. Romanos 8, 28. Amém! Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Amém! Então, Senhor, Ele te ama muito. E Ele, nessa noite, Ele está preparando grandes coisas para a sua vida. Amém? Então, busca no Senhor aquilo que eu tenho preparado para você. Feche seus olhos e comece a falar comigo. Amém! É maior que um querer... Desespero... 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 De querer tocar teu coração... Em teus braços vem golvel... Pois as minhas forças, mas as minhas forças são tão pequenas Pois apenas sou o pobre pecador Então eu te peço, revela-te a mim, Senhor Vem me encontrar com o Teu amor Vem com o Teu amor, chame-me agora Vem e pega pelas mãos e me leva ao Teu mar Vem com o Teu amor, sobre mim agora Eu quero me render em Ti, me levar Vem me amar Manda pelo Senhor dessa noite Fala se ouvir sobre mim, aves sobre mim Mas que palavras Muito mais que as notas da tensão Tudo que eu possa falar Eu sei que não há nada Comparado ao coração Que eu quero te dar Vai dar minhas forças Tão, tão pequenas Pois apenas sou pobre pecador Então eu te peço Revela-te a mim, Senhor Vem me encontrar com o teu amor Vem com o teu amor Chame-me a adorar Me pega pelas mãos E me leva ao teu altar Vem com o teu amor Sobre mim agora Eu quero me rever Vem com o teu amor Vem com o teu amor Vem com o teu amor Chame-me agora Vem com o teu amor Chame-me a adorar Vem com o teu amor Vem com o teu amor Sobre a minha casa Sobre a minha família Vem com o teu amor 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 Eu luxo Vem com o teu amor 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 O Senhor Jesus me preparou em grandes coisas para a sua vida. Fala Senhor, o Senhor Jesus me preparou em grandes coisas para a sua vida. Dia e noite me perguntam, o que Deus tem para falar? Fala Senhor, o Senhor Jesus me preparou em grandes coisas para a sua vida. Só por amor, eu alcançarei o seu favor. Me acertarei, junto do Rei, junto aos banquetes espirituales. E viverei experiências sobrenaturais. Preciso tomar, pode naquilo que já deu. E ser potência nas mãos de Deus. E para quitar essa geração. Eu me estirei, atrás de sopa de louvor. Para a honra e glória do Senhor. Preciso assumir, de fato quem sou. O Espírito Santo te ungiu. O Espírito Santo me ungiu para pregar as boas novas. Para curar meus quebrantados de coração. E proclamar, libertação para os setivos. E anunciar ao mundo que o reino de Deus. Preciso tomar, pode naquilo que já deu. E ser potência nas mãos de Deus. O Espírito Santo me ungiu para pregar as boas novas. O Espírito Santo me ungiu para pregar as boas novas. O Espírito Santo me ungiu para pregar as boas novas. O Espírito Santo me ungiu para pregar as boas novas. O Espírito Santo me ungiu para pregar as boas novas. O Espírito Santo me ungiu para pregar as boas novas. O Espírito Santo me ungiu para pregar as boas novas. Mas lá atrás nós tivemos vários problemas. Eu com 7 anos de idade passava por uma depressão. Com 7 anos de idade. Porque estava tendo problemas na minha família. Pode se sentar rapidinho. Porque estava passando por problemas na minha família. E eu estava passando por depressão. Com 7 anos. Quantos aqui são pais? Tem filhos? Imagina o seu filho ou sua filha com depressão. É horrível, não é? E a minha mãe me viu naquela situação. Eu falei, mãe, eu estou muito triste. Eu quero morrer. Aí minha mãe me abraçou. Me segurou com medo. Em pânico. E começou a pensar o que ela ia fazer. E ela me contou que ela podia até me levar no psiquiado, no psicólogo. E até hoje eu poderia estar tomando remédios. Mas o que ela fez? Ela me foi buscar na igreja. Ela foi buscar a cura do Senhor Jesus. E hoje eu estou aqui. Mas eu tive que passar por aquilo. Para estar aqui nesta noite. Nesta tarde. Então, da mãe, você olha para o seu problema. E você vê o tanto que ele é grande. E você às vezes fica triste. Meu Deus, o que eu estou passando? Como que eu vou conseguir passar por esse obstáculo? Mas você tem que pensar o seguinte. Porque quanto maior o seu obstáculo. Quanto maior a sua dificuldade. Maior será a sua bênção. Amém? Porque o Senhor Jesus te colocou aqui na terra. Mas Ele não quer te glorificar aqui. Mógico que você terá bênçãos. Mas o Senhor Jesus quer te glorificar lá no céu. Amém? Mógico que eles querem ser glorificados lá no céu com o Senhor Jesus. Amém? Então, que nesta tarde você consiga a sua bênção. E venha buscar o Senhor Jesus não apenas a vitória. Mas sim a sua bênção lá no céu. Amém? Música 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 Música